Olá pessoal mês de novembro chegou e esse mês é um período que a gente fala a respeito da prematuridade que é um assunto muito importante e muito sério a ser discutido e prevenido o Brasil tem altos índices de nascimento prematuros a prematuridade pode dependendo do nível né do período de prematuridade pode trazer até atrasos e outras consequências para o desenvolvimento infantil hoje nós estamos aqui com a Érica Olá pessoal Érica obrigada por ter aceitado o convite né para Erika tá falando um pouquinho aqui para o pessoal para os psicólogos enfermeiros nutricionistas então são muitos profissionais da saúde que seguem a emater online e agora nesse mês de novembro a gente vai tá falando então sobre a prematuridade e a Érica tem experiências aí né relacionadas a esse tema e então primeiro de tudo agradecer a sua disponibilidade está recebendo a gente dando um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho a respeito dessas suas experiências é a filha da Ashley eu eu atendi durante um bom tempo quanto psicóloga foi assim que a gente se conheceu eu fiz esse convite para ela tá falando com a gente e ela aceitou então Érica conta um pouquinho para gente como é que foi as suas experiências aí com a prematuridade se você já sabia durante a gestação que isso seria possível de acontecer ou não se foi de repente que nasceu conta um pouquinho da sua história para gente por favor eu não sabia assim assim sabia por cima que tinha possibilidade assim de toda mulher grávida ter seu filho prematuro mas não esperava que seria comigo né porque a minha primeira gestação foi tudo tranquila então na segunda eu imaginava que eu iria até os nove meses tranquilo mas de repente tive uma dor forte no estômago uma dor na nuca e fui para o hospital chegando lá minha pressão estava alta aí fizeram todos os exames e deu alterado aí eu sou aqui de Lençóis né aí pediram para uma transferência para Bauru assim mesmo assim ainda não entendia que era já para ter a criança né para mim eu saia eu iria lá fazer um tratamento que falaram assim a lá em Bauru né se precisar de alguma coisa mais sofisticado então a gente vai encaminhar você para lá então eu fui mas não assim sabendo que já iria nascer porque eu tava de 26 semanas tava preparando meu chá de bebê ainda né e aí chegando lá falou assim ó a gente tem 12 horas para decidir o que a gente vai fazer porque há risco para você e para criança né então a gente vai precisar de rápido e a gente vai ter que fazer cirurgia para já tirar o bebê com 26 semanas 26 semanas aí eu fiquei tomando medicação controlando a pressão e tomei a injeção para amagrecer o pulmão mais uma vez e a hora que fiz uma alteração durante a manhã né aí no dia foi no dia 3 às 11 horas da manhã eu fui para o centro cirúrgico aí a Ashley nasceu nem me mostraram ela né para mim foi assim nossa mas já 26 semanas é muito novinha 6 meses ainda e ainda não sabia que quantas gramas ela tava aí a gente pegou e foi para o centro cirúrgico tive a Ashley nem me deixaram ver aí depois de 24 horas aí eu fui me levar até a UTI falei UTI aí chegando lá que eu eu fui ver um susto gente é 26 semanas 700 gramas 32 centímetros assim aos olhos do homem para mim não ia mais para frente porque assim aquele monte de aparelho ligado nela e você não via nada aquela toquinha tampando ela não faz o estudo ela é muito pequena né então assim para mim foi um susto hora que eu olhei lá e vi como que ela nasceu foi e tá no UTI que para mim assim UTI era um lugar que você entrou raramente você sai viva né aí depois a médica veio e falou comigo ó foi um milagre né você tá viva sua filha tá viva porque você teve a pré-eclampse se você teve a síndrome do help né então assim geralmente se não mata deixa sequelas né graças a Deus nós duas não tivemos nada estamos bem perfeita glória a Deus por isso mas eu levei um susto hora que eu cheguei naquela incubadora e vi a Ashley daquele jeito muito miudinha então assim depois disso que eu fui assim ler mais e saber o que que era a prematuridade assim né e vi né que o caso dela é um prematuro extremo né então assim para mim foi um susto mas graças a Deus que deu tudo certo desconhecia depois lá mesmo na UTI eu conheci o seu trabalho né e fiquei aguardando uma ansiosa me ligar porque eu falei agora vou ter que me aprofundar em tudo sobre a prematuridade e eu fui conhecendo mais sobre a prematuridade com você certo olha comigo poxa vida Erika não desconhecia assim só sabia pelo nome certo aí eu depois que a gente começou a ir lá e eu vi que era necessário a estimulação que tem essa idade corrigida e a idade normal também não sabia como que era isso então aí e chegava em casa e fazia os exercícios que era feito lá e foi ver no estímulo dela e foi ver no desenvolvimento que foi assim excelente Certo Certo Conta pra gente um pouquinho Erika como é que foi pra você esse período que você não pôde ficar com a Ashley esses 75 dias né que você não pôde ficar com ela aí em casa né mas você ficou com ela no hospital então conta um pouquinho como é que foi os primeiros dias dentro do hospital e até o momento que você conseguiu estar com ela pegar ela é assim foram os 75 dias mais longos da minha vida né porque assim a vontade de sair e trazer ela pra casa era imensa mas tive que ir embora e deixar ela lá e todos os dias eu ia até Bauru visitar ela porque eu sou de Lençóis então assim eu ia todo dia de manhã e voltava no final da tarde então eu chegava lá de manhã às 11 horas a médica passava dando relatório de como foi o dia então às vezes eu chegava em cima do horário porque eu ia com a condição pública né então às vezes eu chegava em cima do horário e ia lá correndo pra falar pra mim ter o relatório dela do dia então se engordou se perdeu o peso se recebeu a medicação né e às vezes chegava lá engordou era uma vitória outro dia chegava lá perdeu né mas a Alessandra da UTI no chefe da UTI sempre deixou bem claro pra gente ó a mãe a vida na UTI é como uma montanha russa é com altos e baixos vai ter dia que você vai chegar vai estar tudo bem ela engordou saiu dos medicamentos fortes né vai ter dia que você chegar e ela perdeu né então a gente só não pode perder a fé então aí teve sim teve esses dias mesmo pra mim ela ficou 30 dias entubada então eu consegui pegar no colo com 32 dias foi assim uma emoção muito grande porque eu demorei tanto tempo né e eu só indo lá e vendo né só tocando mas com a luva não era pele na pele era difícil e aí com 32 dias eu pude pegar no colo peguei abracei e aquele olhar de mãe pra filha aquela linguagem foi assim foi muito emocionante né nem palavra porque foi demais e depois daquele dia que eu peguei ela no colo pela primeira vez que eu fui assim me renovando mais minhas forças eu falei assim já peguei ela no colo passo pra ir pra casa já tá mais perto né e aí tinha dia que eu chegava e ela tinha emagrecido tinha dia que eu chegava e tinha engordado né então assim o momento era assim feliz e ao mesmo tempo triste na hora de vir embora né e aí eu comecei eu me assustava com os barulhos da incubadora dos aparelhos ela começava a pitar já me desesperava pensando que alguma coisa ruim que tava acontecendo e já corria chamava a enfermeira elas vinham aí começou a me explicar o quando é grave o que que vai apitar ali qual luzinha vai ficar vermelha então fui conhecendo né aí na hora de aí veio o método canguru né que foi assim o método mais perfeito o momento mais aconchegante né aí então eu ia chegava lá vai pôr no canguru hoje então vai aí ficava lá até cochilava com ela no canguru que delícia muito ficava horas e horas né com quanto tempo vocês ficaram no canguru a partir de quanto tempo 30 e quantos uns 40 dias a gente começou a ficar eu comecei a ficar com ela no canguru então eu chegava na expectativa e já vou ficar no canguru aí chegava a primeira vez que ela foi pôr ela no canguru que foi a Thais Bazan Afon a fisioterapeuta ela pegou a hora que ela catou ela tirou da incubadora né e ela colocou ela assim ela falou assim ó ela se encaixou certinho aqui já em mim eu falei ai mas é minha aí ela pegou me deu e colocou e apertou tudo aquilo assim ficou perfeito então assim minha expectativa era de ir e já ir pro canguru porque era o momento mais íntimo que eu tinha com ela e as vezes eu chegava e falava assim ai e o banho né porque eu nunca vejo dar banho aí o banho dela realmente porque antes era só um paninho foi com 45 dias então um dia eu cheguei e ela falou assim hoje a gente vai dar banho falei assim vamos dar banho? vamos e a gente filmou o banho ela tomou banho e colocou tiarinha ficou a coisa mais linda só não podia pôr a roupinha ainda né aí deu banho aí ela falou assim ah agora a bailarina já tá pronta e assim todo dia ela tirava umas seis sondas por dia ela arrancava aí ela chamava de pimentinha chamava de bailarina porque eu falava que ela não parava rolava a incubadora toda e quando ela foi para o sei foi o momento que eu tive mais intimidade com ela que daí eu mesma trocava a fralda eu mesma dava o banho né porque não tem não era eu então aí eu tive mais intimidade com ela ficava com ela ali no quartinho só nas duas então eu chegava na hora do banho então eu ia dar o banho eu trocava a fralda aí ela começou a usar roupinha que ela não usava ainda mas tinha que usar da maternidade então ainda era não era o meu tom sanhado cor de rosa era o amarelinho e o azul aí ela começou né aí a gente ficava ela ficou só com o funilzinho de respiração né então assim era um olho nela um olho lá no monitor né no momento da UCI que era que eu tive mais intimidade com ela eu chegava eu trocava eu dava o banho aí eu comecei a ela começou a amamentar em mim né como ajuda da da fono ela mamava no copinho pela seringa e mamava em mim um tempinho deixava ela lá sugando aí depois quando eu ia embora no outro dia que eu voltava as enfermeiras falou assim ela já sabe a hora que você chega a hora que você vai embora a hora que você sai daqui ela fica um tempão chorando resmungando e a hora que tá dando a hora de você chegar ela também já começa a ficar agitada às vezes chora às vezes resmunga quer colo então ela já conheceu isso e outra coisa que elas deixaram bem claro pra mim lá dentro da maternidade também é pra quando a gente chegar lá esquecer do mundo lá fora pensar que ela tá ali e que a gente vai levar ela embora porque se a gente chegar lá muito triste com aquele com uma carga muito negativa né de problema a gente transmite pra criança né então assim eu vim embora as pessoas me perguntavam como que ela tá quando que ela vai sair também né eu sempre falava ela tá tudo bem mesmo que a notícia não era a melhor né e eu sempre falava que ela tá bem né e aí eu às vezes me entristecia mas só que eu chegava lá já mudava totalmente porque eu tô indo ali e eu quero trazer ela embora então eu tô feliz vou embora mas ela vai ficar mais um dia mas eu tô feliz então eu ia eu ria eu conversava eu almoçava no no refeitório junto com as outras enfermeiras e uma falou assim eu não sei como vocês mães consegue ser mãe de UTI porque eu que trabalho aqui no acolhimento eu não serviria né pra ser uma mãe assim de UTI né mas assim Deus escolhe cada uma né eu não conseguiria eu falei assim ela falou assim ai você vai embora você não fica com medo seu telefone tocar e ser uma notícia ruim aí eu peguei eu falei assim não passou pela cabeça de receber um telefonema assim né eu falei assim ai porque UTI um dia tá bom outro dia não tá daí eu falei assim não tô sempre feliz e na expectativa com fé com esperança que eu vou chegar aqui ela vai ter alta né então eu não penso nisso eu venho aqui assim super disposta a dar o amor a dar o carinho o aconchego que ela merece e que ela precisa que eu quanto mais coisas boas eu transmitir pra ela melhor ela vai ficar pra gente ir embora então aí eu chegava conversava com um encontro conheci bastante gente né naquele lugar e quando ela ia foi ter alta eu tinha pedido pra ver se tinha como transferir ela pra cá porque já tinha saído da UTI da área de risco né pra não ter que ficar viajando aí eles conseguiram só que eles me avisaram eu já tava no caminho né então não teve nem como preparar a roupa tão sonhada saída de maternidade eu tava chegando já dois quarteirão da maternidade quando me avisaram aí a hora que eu entrei lá e falou assim ó aí a senhora vai ser transferida só pra desmamar da sonda ela já tá com um peso bom não teve nem muita incorrência já fez todos os exames tá tudo ok então ela pode ela consegue essa transferência né e essa viagem vai ser tranquila aí foram duas enfermeiras aqui de lençóis comigo quem me acompanhou e aí uma enfermeira ela deu o sei e falou assim ó pera aí que eu vou dar um jeito aí foi lá na casa dos amarelinhos trouxe a mandra trouxe o macacão uma fraldinha de boca a meia aí trocamos ela e viemos pra lençóis aqui em lençóis a gente ficou cinco dias só pra desmamar da sonda no segundo dia que ela chegou aqui já desmamou da sonda porque a mesma médica que atendia lá em Santa Isabel atendeu ela aqui os mesmos atendiam aqui então chegou e falou assim ah ela não precisa mais já tirou ai que bom ele falou assim então é vamos esperar mais um dia pra gente ver como vai estar a saturação e ela pra dar alta aí comecei eu tinha medo assim no começo de dar o leite no copinho morria de medo dela engasgar e chegou aqui eu tive que fazer tudo porque em Bauru elas faziam tudo né essa parte aí chegou aqui eu dava o leite no copinho eu trocava eu pedia o leite a cada três horas né então assim Santa Isabel pra mim assim foi cem por cento né foi bem melhor até aqui o atendimento e ficou aqui cinco dias desmamou da sonda saiu saiu com uma alta com um quilo 940 viemos pra casa aquele certo medo de não ter nenhuma enfermeira nenhum médico do lado né se acontecesse alguma coisa não tinha um aparelho pra ver a saturação se tava boa ou não mas saia assim confiante que já tá curada já tá bem já pode viver uma vida normal e e aprendi a estimulação né porque toda criança deve ser estimulada por ter a idade corrigida né então era pra ela que nasceu em dezembro nasceu em setembro então aí eu comecei a levar ela no começo a cada 15 dias até ela ser chamada na pai pra fazer a estimulação aqui aí eu levei ela uns três meses a cada 15 dias depois ela começou a estimulação na pai e aí ela ia a cada 30 dias e contando colocando os dedinhos nos buraquinhos chegava em casa fazia também esconder os brinquedinhos embaixo do pano chegava aqui os irmãozinho fazia a mesma coisa com ela e ela foi desenvolvendo e na quase na nossa quase na nossa última consulta né quando você veio de encontro pra gente pra gente entrar pra sala né você falou assim ó próxima consulta você vai sair daqui andando você vai entrar andando então assim no último mês que a gente foi ela entrou andando né você segurando a mão dela e eu no outro ela entrou e saiu andando e depois de uma depois de dois meses ela começou andar mesmo então assim a estimulação ajudou 100% ela porque foi rápido o desenvolvimento dela né ela chegou com oito meses ela já tava sentando um ano e dois ela já tava andando falando agora já recebeu a notícia que ela já tem a alta né da pai ficou um ano e três meses vai só até dezembro então assim quando eu recebi a notícia que ela vai ter alta lá com você falei nossa já tá encaminhada né e já aprendeu bastante já evoluiu o jeito que chegou já evoluiu bastante agora continuou mais um tempo na pai e aí falou agora na pai essa semana que ela também já terá alta agora no final de dezembro assim por um lado eu fiquei triste porque o lugar igual eu fiquei lá era perfeito o atendimento 100% ajudou tanto ela como eu porque é a estimulação tem que vir da mãe também né então não adianta nada eu ia só lá em Bauru né aí você fazia com ela a estimulação lá embora e chega em casa não fazia a mesma coisa né então assim chegava em casa a tarefa era cumprida assim e na pai a mesma coisa então o resultado assim foi duas altas já em dois anos né e ela tá super bem hoje ela tá com dois anos e dois meses tá bem já tá andando conversando já tá desfraudando então assim é a prematura como todo mundo diz prematura ela é mais esperta ai a serelepe é é mesmo assim ela aprendeu tudo muito rápido fala conversa come sozinha já tá no desfraude e ano que vem já tá preparada pra escolinha né então pra mim assim é de muito difícil foi muito difícil ser mãe né de um bebê prematuro porque eu não conhecia a fundo o que era fiquei conhecendo com você na UNESCO e foi assim não tive mais dúvidas né porque assim o acompanhamento foi 100% assim foi tirando minhas dúvidas foi me orientando e quando eu tive ela o médico falou né se você tiver uma próxima gestação 95% de chance de acontecer a mesma coisa né você tem um bebê prematuro você sofrer uma pé-campus é um help de novo e o risco é grande né e aconteceu que eu tive um outro bebê ele nasceu ele nasceu prematuro mas ele já nasceu é com 36 semanas e dos 2,7kg né então assim eu subi lidar melhor porque eu já passei por uma prematuridade extrema então a dele já foi mais tranquila aí eu subi lidar melhor e com ele eu já comecei em casa a estimulação legal eu já coloco tudo que eu aprendi lá aprendi na Pai aprendi nossos encontros na UNESCO já coloca as coisas no copinho no caninho o rolar virar pra um lado virar pro outro então não precisou ele pra nenhum projeto eu faço com ele em casa devido a eu ter aprendido com a Ashley né prematuridade da Ashley então hoje eu sei lidar mais com a prematuridade pra mim foi mais tranquilo ter o Arthur que tá com 9 meses né ter nascido de 8 então foi fácil lidar dessa vez foi bem mais fácil a primeira vez me surpreendeu me deu medo foi dias difíceis tristes mas a segunda fase de prematuridade eu lidei muito bem com certeza então assim é difícil ser ter um filho prematuro ainda mais quando é extremo mas a gente tem que depositar nossa fé em Deus né porque mesmo Deus que fez um milagre no passado ele faz um presente faz um futuro então pra mim assim é pra mim que é uma honra poder compartilhar com vocês a minha história minha história da Ashley uma história de superação de milagre de vitória então assim as mães que tem seu bebê prematuro fica confiante passa pra eles a confiança o amor o carinho e crê em Deus tenha fé porque eles são anjos são milagre e a nossa fé é sempre mais fortalecida quando somos uma mãe de um bebê prematuro porque a gente pensa que vai acontecer o pior de repente Deus vem surpreende e a gente fica alegre eles crescem sai daquela fase de risco daqui a pouco estão tudo correndo e a gente não segura mais mas assim pra mim é uma honra poder participar continuar te seguindo continuar indicando as mães para conhecer esse projeto porque é ótimo ajuda muito perfeito Érica mais uma vez obrigada por ter disponibilizado do seu tempo falar um pouquinho da sua linda história pra todos nós um abraço pra todo mundo tchau tchau